E aí Beleza rapaziada da piscina aí, vamos chegando Galera, sempre pergunta da minha caminhonete Hoje eu prometi que quando eu viesse fazer revisão na caminhonete Eu ia mostrar as outras caminhonetes que tem aqui no dealer pra vocês Valeu rapaziada aí, Eva Piscinas, Clever, Paulo, Leton, Diamond, Stenio Pools, Stenio Pools de Orlando Tamo junto meu parceiro Então rapaziada, essa aqui é uma truck normal, tá uma F-150 mais moderna Ela também não tem como a gente botar pra trabalhar com piscina porque ela tá gigante Mas é uma truck mais pra passeio, né? Pra galera que curte Então essa aí já tá na qualidade de passeio, mas é um sonho, né? Até ali a antena em forma de bala, ponto 50, esquece, ponto 30 Mas os pneus são enormes Vou mostrar aí pra matar a curiosidade da rapaziada aí O preço, né? 86 mil dólares Mas a gente fica pensando assim, 86 mil dólares Imagina quanto é que seria essa caminhonete no Brasil em questões de preço, né? Não vamos converter agora, mas eu tô falando em questões de trabalho aqui É uma truck cara, né? Mas se você tem um bom emprego, você consegue pagar tranquilo Então vamos caminhando aqui, deixa eu mostrar mais aqui, ó Essas aqui já são um pouco mais heavy duty, né? Já são um pouco mais fortes Mas eu vou pro lado de lá Onde já tem mais piscina pra piscina Mais truck pra piscineiro, né? Essa aqui, por exemplo, é tranquila Dá pro piscineiro trabalhar Então olha aqui, ó, 5.7 litros Deixa eu ver quanto é que tá o preço dessa aqui Essa aqui nem aparece o preço Mas é uma truck muito boa pra trabalhar É uma RAM, tá? R$ 1.500 Também Essa aqui é outra R$ 1.500 Eu gosto muito de truck branca porque também é fácil de equipar, né? Mas essa aqui já é um pouquinho mais luxo Vamos começar por aqui, ó Essa aqui é praticamente igual a minha E-Torque, né? R$ 1.500 Tudo direitinho, ó Ela já vem toda moderninha Já vem com disco ali Vermelho e tudo Ó Tá saindo a R$ 1.61 Né? É uma truck Vou ver aqui tudo direitinho Então você já tá vendo aí que São preços variáveis Mas essa aqui pra trabalhar Também é muito boa Não adianta, a gente tem que ter conforto Entendeu? A gente tem que ter conforto pra poder Fazer o trabalho direito Já as GMC Já são bem mais caras, né? Já é uma truck muito mais de luxo É raro os piscineiros que eu vejo De GMC Porque é uma truck Que o luxo dela é muito grande As peças dela parecem também ser bem mais caras Mas é o sonho também de todo piscineiro Ter uma aí extra em casa, né? Olha aqui A F-150 Mais simples, né? Também bem espaçosa A caçamba já não é tão grande Apesar que a caçamba é um tamanho bom Né? Mas é uma truck Muito boa pro piscineiro trabalhar A gente vê muito piscineiro de F-150 Então olha aqui, rapaziada As sequências De 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 Dodge que tem Essa aqui é a Hemi 5.7 litros Também uma truck boa Não tem o valor aqui Mas essa aqui é muito mais luxo É muito mais espaçosa, né? É uma casa ali atrás Olha essa aqui Essa aqui já tá alta já Né? Essa aqui é da série mais nova É a Heavy Duty Mas essa aqui é a 2.500 Esse aqui é o bicho Deus me livre Olha o tamanho Olha o tamanho Olha isso Bem grande também, né? Aqui já tem ela já no outro modelo Heavy 250 Mas é Ó Tá aberto Se tivesse aberto Eu ia tentar mostrar pra vocês lá dentro Mas olha o valor Até que não é muito caro Vocês viram lá a E-Torque lá na frente? 61.000 Que é igual a minha Só não sei se aquela tá zero E se essa aqui tá usada Deixa eu dar uma olhada aqui Hum Hum É, essa aqui já tá com 34.000 milhas Por isso que tá nesse valor Né? Essa aqui também muito bonita Olha aí Tá com 3.000 milhas Essa aqui Mas essa aqui também É show Tá até aberta Vou abrir aqui pra vocês verem por dentro Olha aí Aqui é praticamente igual a minha por dentro Né? Bonita demais também Mas ela tem os detalhes também Todo dourado Tem som Tá vendo? Tem alguns detalhezinhos A mais que os outros E provavelmente O piso é eletrônico também Você liga o carro Vai andar com ele Ele pum Fecha Viu? Parada louca Você abriu A parada desce Você fechou A parada daqui a pouco vai embora Só porque ele reconhece que Ó É desse jeito rapaziada Então tá aí ó Vou mostrar um carrinho pra vocês também Esses aqui são o Dodge Né cara? Como eu falo Esse aqui eu queria que fosse meu segundo carro Mas tô sem din-din Não dá Ou tu come ou tu anda de carro Mas tá aí rapaziada Galera que deu moral aí Evaco entrou Paulo Sérgio Guilherme Rafa Piscinas SOS Afogados Fábio Meu parceiro Todo mundo aí rapaziada Obrigado aí pela moral Tô esperando o carro aí Ficar pronto Pra depois Meter o pé pras piscinas Não adianta A revisão de carro A gente tem que fazer Né? Pra não deixar Ficar nada pra trás Que carro zero Você chega na concessionária Já não tá mais zero Lógico né? Mas aqui tu chega Ah de piscineiro Se tu não cuidar Se tu sai daqui Os caras começam A mostrar problema né? Então a gente tem que cuidar Pra não Ter estresse Beleza rapaziada? Então espero ter matado A curiosidade aí De uma galerinha aí Vou deixar essa live salva aí Pra vocês darem uma olhada Né? Pra vocês terem noção aí Mais ou menos Essa aqui é bruta Essa aqui meu Deus Ela vem aqui São duas rodas traseiras Estão vendo? É gigante Gigante A parte de trás É gigante 71 mil dólares Deixa eu ver se ela tá aberta Tá aberta Por dentro Ela não é Nada demais Até o visor dela É super Pequeno Mas é a bicha Que a galera usa Pra carregar concreto Carregar barco Carregar tudo A bichinha tem muita força Né? Porque são duas rodas traseiras Tá vendo aí? Bem interessante Essa outra Dodge aqui É Dodge? Essa aqui é Dodge Tem até a caixa de ferramenta aqui Que fica na lateral Essa aqui já Tá parecendo ser zero bala Tá aberta também Ó Ah! Esse cheirinho de novo Olha aí ó Toda inteirinha Também com o mesmo sistema Do pedestal Fechou A porta A parada reconhece E entra sozinho Maneiríssima Vão embora Então é desse jeito Mas não vão embora ainda não Espera aí que eu vou finalizar a live Que eu queria mostrar Um Dodge aqui pra vocês Deixa eu mostrar ali rapidinho Pra vocês terem noção O carro tá todo Caracterizado Né? Olha isso aqui Olha esse Dodge aqui Do Green Gobb Do Duende Verde Do Homem-Aranha Olha isso Olha essa criança aí Olha isso Olha 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 essa roda Não sei se você tá naída com a coisa Não, não Já labrei com a muchacha Graças Olha aí ó Olha isso aí Muito lindo né Então rapaziada Olha a sequência de Dodge aqui Antes de eu finalizar Mas valeu rapaziada Pela moral aí Tamo junto aí Fui Vai ficar gravada essa live aí Pra vocês terem noção mais ou menos Fui Tamo junto